O que você procura? Um carro na medida para os consumidores mais exigentes. A Ford sabe disso porque fez milhares de entrevistas. E sabe o que os consumidores querem ver num lançamento de carro novo? Mulher Bonita. 10 segundos, no mínimo, de Mulher Bonita. E aí está. Como vocês pediram. O novo Ford Verona, cercado de Mulheres Bonitas. Sabem o que vim fazer aqui? Isso mesmo. Propaganda do novo Ford Verona. Só que hoje temos novidade. Propaganda do novo Ford Verona com efeitos especiais. O consumidor vibra quando vê o carro dos seus sonhos no mundo dos efeitos especiais. Que lindo, não? Esta propaganda vai surtir muito efeito. Olha ele aí. O novo Ford Verona. Ele é um carro tão especial. Que merece uma propaganda diferente de tudo que você já viu na televisão. Oh, my love, my love. Exatamente. Propaganda com música famosa. Ah, Ford Verona e música famosa. Um par inesquecível. Oh, my love.